E a Trimania fez novos ganhadores aqui no Alto Vale. A Trimania desembarcou em Trombudo Central essa semana para entregar o prêmio da dona Marli. A moradora do bairro Cidade Alta ganhou 10 mil reais na Trimania. Ela ficou sabendo da boa notícia pelos amigos. Os amigos lá da Fruteira, é um bairro daqui de Trombudo Central, me ligaram avisando que eles estavam assistindo e ligaram avisando que estava... Mesmo, não sabia mais o que fazer, o que falar. Comecei a chorar, comecei a tremer as pernas, porque eu nunca tinha ganhado nada. Então, Deus é bom sempre. Eu tenho um estúdio de dança ali no centro de Trombudo Central, na rua Joinville. Eu tenho essa Trimania faz dois anos e agora é a primeira ganhadora, graças a Deus. Quem também está sorrindo atua essa semana é o Johnny, em Itaió. O morador do bairro Padre Eduardo dividiu o segundo prêmio de 10 mil com outros dois ganhadores, levando mais de 3 mil reais. A notícia veio como presente de aniversário. Na verdade, no domingo, eu estava comemorando meu aniversário, né? Estava numa festa, numa confraternização aí, e o pessoal da Trimania me ligou. Mas vários amigos já tinham mandado mensagem, mas eu não tinha visto, estava com o celular mais do lado. E aí, depois, quando a Trimania ligou, a gente ficou sabendo aí. Um presente de aniversário aí. Quem compra a Trimania e cede o direito de resgate está ajudando o Hospital Santo Antônio de Blumenau, que atende a diversos municípios. E ainda pode realizar um sonho, como a dona Marli, que já sabe certinho como vai usar o dinheiro do prêmio. Viajar. Deus quiser, ele vai, ele quer. Vamos lá. Quando a pessoa compra a Trimania, está ajudando o hospital. Muita gente tem essa dúvida, né? Tem gente que assim, ah, quando eu ganhar o prêmio, eu tenho que dar uma parte do prêmio para o hospital? Não. É na hora da compra. Então, quando você está investindo aí seus 10 reaizinhos, seus 15 reais, você está ajudando na hora da compra já o Hospital Santo Antônio, que é bom demais. E nesse domingo de Páscoa, também tem sorteio da Trimania. Será que o Coelhinho da Sorte vai fazer mais ganhadores aqui no Alto Vale? Você não pode perder aí, tem prêmios de 10, 16, 20 mil reais. Tem a Tracker, mais 50 mil reais no quarto prêmio. Tem 30 chances para você ganhar no Supergiro. São 30 chances de mil reais. Então, vale a pena. Procura aí pontos de venda, procura os amarelinhos da Sorte, compra a sua e não fica fora dessa. Comprei ontem já. Quem sabe na próxima aí não vem o prêmio principal aí. Comprei. 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 Comprei.